Fala amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo de aprimoramento do carro no modo carreira, circuito do Bahrein segunda etapa do Mundial, é o último objetivo que é o ritmo de prova, depois de você ter feito ali RS, combustível, consumo de pneu, aclimatação e volta rápida, você tem que fazer um ritmo de prova, ainda usando o mesmo jogo de pneu, você vai ver que eu estou com consumo bem alto aí, com base a 30 e poucos por cento de consumo de pneu, e aí eu vou ter que andar no ritmo de prova, nesse circuito, pelo menos 5 voltas e bater a meta que eles pedem ali na casa de um 34, estou jogando com o modo de inteligência artificial 85, você jogaram 110, provavelmente você vai ter que baixar aí para 28, 27, é bem mais baixo o tempo. Sabendo pelo meu consumo, a equipe vai sugerir na corrida se eu devo fazer uma ou duas paradas, circuito comum, pede muita aderência, gasta muita aderência no circuito do Bahrein, por conta do deserto, muito vento, você pode notar no jogo que tem muito vento e também a influência ali da areia na aderência da pista. O carro da Ferrari, aí um dos melhores, eu já fiz um aprimoramento desse carro em cada área, desde chassi, aerodinâmica, enfim, mas não usei nenhum componente como câmbio, motor ainda, ainda está no começo da temporada, a durabilidade e a confortabilidade do carro da Ferrari é muito boa. Nesse vídeo a gente vai falar aí de início sobre como se manter o ritmo de prova, se o Ricardo, o Ricardo ficar, estiver assistindo o vídeo aí, deixa um like, Ricardo, e agradeço por ter dado a passagem ali para eu fazer o ritmo bom de prova. Você, no caso de ritmo de prova, vamos comentar um pouco sobre o desempenho dos pilotos que andam muito bem no AV aí, que eu já acompanhei, pelo menos guiando em transmissão, vamos citar um exemplo, primeiro exemplo aí que eu vou colocar, Luiz Cachan, que corre lá na Liga Online F1, Luiz Cachan tem um ótimo tempo de prova, um ritmo de prova, ele nem se preocupa tanto em fazer uma volta muito rápida, ele gosta do ritmo de prova, gosta do ritmo de corrida, muito competente, ele até compõe uma volta que ele fez em Silverstone e como ele trabalha o ritmo de prova, ele usa bastante o RS em momentos cruciais, esperei o Jeff falar e vou continuar, vamos lá, ele usa em retas, em saída de curva, em trechos de alta do circuito e em trechos mais travados, como essa parte aí agora, que a gente vai iniciar aí no Bahrein, ele já segura o RS um pouco. Quando ele vê que o RS está ali numa margem de 20, 25%, aí ele passa a se preocupar em deixar ele no nenhum, no modo nenhum, e depois ele coloca a mistura rica, aí ele começa a trabalhar a mistura rica. Isso em ritmo de prova, ele não está buscando uma ultrapassagem, ele não está tentando se recuperar de um prejuízo, ele está num ritmo tranquilo de prova, de liderando uma corrida, então como ele quer conduzir o seu carro, desgaste de pneu, manter o peso de combustível, tudo isso ele faz dessa forma, ele deixa para usar a mistura e tudo isso também configurado de forma rápida para ele mexer no painel multifuncional. Quando não, também usa o comando ali para saber a orientação de tempo do piloto de atrás, ou na frente, o ritmo de volta, volta em média, enfim. Usa todos os recursos do jogo disponíveis, a gente acaba abandonando muitas vezes isso porque está preocupado com câmbio, preocupado com carro à frente, preocupado em andar de forma afobada, é o que a gente erra muito no ritmo de corrida. A gente tem que estar sempre preocupado no seguinte, tem o câmbio, que está com câmbio manual, que é o caso, eu estou usando o câmbio manual sugerido, estou esticando um pouco as marchas ali para eu poder bater o tempo de volta, que eles estão exigindo, mas você pode configurar o RS, por exemplo, e a mistura com os comandos. Eu uso, por exemplo, o analógico, tem vídeo... A motivação do GF aí, eu uso normalmente o analógico da direita para aumentar e diminuir o combustível, o analógico para cima para aumentar e para baixo diminuir, e o triângulo para diminuir o RS, os modos, e aumentar o que eu uso o círculo. No Xbox, o Y para diminuir o RS e para aumentar o RS, o modo RS eu uso o B, para quem estiver jogando no Xbox aí, e isso facilita muito para você conduzir ou usar a potência, mais velocidade do carro, em pontos que são cruciais na prova. Não adianta aí, nesse trecho, eu ficar usando no máximo. Eu estou deixando em rico, porque eu estou fazendo uma volta rápida, são cinco voltas rápidas, um carro bem leve, aí estou pensando em bater a meta da... Mas se você estiver em uma corrida, você não vai usar o rico o tempo todo. Então, ou seja, quando você estiver usando um modo de mistura, você não usa o RS. Ou o contrário, se você estiver precisando ultrapassar o adversário, aí tudo bem, aí eu vou ter que usar rico, volta rápida, ou comando de ultrapassagem, a seu critério. Tem vídeos aí no canal, você pode clicar nos cards que aparecem durante o vídeo, explicando sobre o uso do RS. Agora vamos citar um outro piloto, Jorge Silveira, que tem ótimos tempos lá no tomar de tempo, e ele guia no controle. Ainda está liberando algumas assistências, ele ainda está com ABS, por exemplo, quase todos os registros de tempo dele. O Jorge Silveira, no 11, que é de Minas Gerais, ele já faz um recurso do RS ali, às vezes ele estica a mistura quando estão com os pneus mais novos, ou ele fica no uso do RS entre o alto, médio e baixo. Mais um aviso do Jeff. Então o Jorge Silveira, o que ele usa? Ele chega perto de uma curva, ele costuma abaixar o RS, num circuito como esse do Bahrein, que muda bastante, no começo é travado e depois ele usa rápido. Além dessa reta, ele é um circuito de curvas de alta, depois mais para frente, no terceiro setor, aí ele aumenta a mistura de combustível. Mas ele usa como se fosse um câmbio, vamos dizer assim, um assistente de câmbio. Então ele reduz a marcha para fazer a curva, mas também o RS, e quando sai com a marcha ele vai e altera o RS para conseguir potência também. Então guia de forma frenética ali, e a gente sabe que no controle comparado com o volante, isso aí você pode anotar também. Dá para andar no mesmo ritmo, o traçado que é diferente e o consumo é diferente. No volante você guia mais tranquilo. Vou citar, por exemplo, um colega que anda de forma suave, até acompanhei um vídeo dele recente aí, transmissão dele, modo carreira, o Ricapa. O Ricapa, que já foi em base competitiva, hoje ele é narrador, né? Quem não conhece o Ricapa, ele já narra em várias ligas aí, que usa Amigos F1, Pro, narrou recentemente a F1 Champions, enfim, ele narra em várias ligas. Ele já é um piloto que já usa um carro mais suave, ele usa uma pilotagem mantoque mais suave. Então ele está sempre se preocupando em economizar equipamento. Ele já solta a marcha um pouco mais antes, já começa a subir a marcha um pouco mais antes, não deixa chegar no apito ali, como eu estou fazendo. Então vai muito de piloto para piloto. Mas o fato é, como diz o Erasmo Baco nas suas narrações, o Erasmo Baco, quando ele diz, nós vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender no final. Porque é o fato. Você vai pegar outros pilotos aí competitivos, como você pode acompanhar também, acho que o Plínio, que disputa muitos campeonatos, vários títulos. Ele já é um piloto que consome mais do carro e sente um pouco mais nas corridas. Porém, também ele é aquele piloto que tenta fazer o mínimo de parada possível nas corridas. Tenta fazer a estratégia de uma parada só. Não gosta de ficar andando ali com volta de classificação o tempo todo na corrida. Isso vai definir lá no final da corrida o que você anda como piloto. Observar essas características, observando, é muito bom assistir as transmissões das corridas. Quando pega aquela câmera on board ali, você acompanha o piloto, ali você começa a perceber os estilos e vê que dá para andar de várias maneiras e conseguir tempos bons ou ruins, enfim. Depende muito do seu jeito de pilotar. Então não tem essa desculpa do assistência, volante, controle, não tem. Quem é competente vai ser competente de qualquer forma. Então, treinar muito. Treinar não é dar 30 voltas no circuito e já se pronto para online, eu jogar outro jogo e chegar lá na corrida achando que você vai brilhar. Não vai. Você tem que treinar muito. São duas ou três horas por dia. O pessoal treina bastante. Já estamos na quarta volta aí. Vamos abrir a quinta volta e superar esse objetivo final. É muito simples se você não estiver em um nível muito alto de dificuldade do jogo, de conseguir esse objetivo, até porque você já tem um acerto do carro ali, já sentiu o carro, já deu algumas voltas com o carro. Então dá para bater esse objetivo de forma tranquila, sem exagerar muito. O que você mais tem que se preocupar mesmo é o desgaste. O desgaste. Aí eu já vou reduzir um pouco, acho que também o combustível depois vai para frente. Até errei ali o ponto. Olha como já ficou mais alta a minha volta. E aí o consumo. Enfim, é muito fácil fazer esse objetivo se você tiver um ritmo de prova sem exageros ali e já três os outros objetivos antes. Já está mais acostumado, ambientado com a pista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouco longo, é um dos mais vídeos que eu faço no canal. A ideia do canal é fazer vídeos curtos, instrutivos, em cada ponto que você precisa melhorar na pilotagem. Está aí todos os objetivos do carro concluído. Eu vou terminar esse treino em primeiro. E aqui você vê aí todos os objetivos concluídos. Dá para até melhorar, deixar todos em roxo. Se você buscar isso. Já estamos há um minuto de terminar o treino. Você vê que eu não usei nenhum outro componente do carro. Só na ambientação, na aclimatação. Que eu usei o branco. Que começa com o branco mesmo. Mas eu usei o mesmo jogo de pneu para fazer todos os objetivos. E esse final de ritmo de prova. Então esse vídeo mais longo aqui é mais para concluir as cinco voltas ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixem um like, compartilhem e confiram outros no canal. Abraço!